O Digninho, do tempo que eu escuto o programa, o Mike só reclama, velho. O Mike só reclama dos outros, sempre ele é o melhor de tudo. Ninguém pode cantar, ninguém pode contar uma piada, que todo mundo é ruim, né? Só ele que é o bonzão. Isso você tem razão. Bambambam. É o seguinte, eu só dou a minha opinião, vou fazer o quê? É uma bonda senada, meu bem.